Música Bem-vindo internauta, este é o Super FC pelo mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. E a meu lado, como sempre, ele, menino jogante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazzini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, amigo internauta. Então é isso, vamos começar, como sempre, pelo campeonato inglês, que se você não sabe, deveria saber. Temos campeão definido, segundo lugar definido e tem uma briga ali, boa, pela terceira colocação, mas joga os resultados aí na tela, Faustão, vamos lá. Primeiro, o Chelsea ganhou do Manchester United, de 1x0 o golzinho ali no final, o Swansea City empatou em 0x0 com o Manchester City. Tottenham, sempre dele, gol de Bale, 1x0 no Southampton e o QPR, lógico que perdeu o QPR, aquela várzea, de 1x0 para o Arsenal, além de Liverpool, 0x0 contra o Everton no clássico aí da cidade. Pazzini, começando com o jogo nervoso, 0x0, Liverpool e Everton. O Everton que perde mais com isso, né, Pazzini? Pois é, o Everton perde mais com isso, a equipe do Liverpool já não estava brigando mesmo por vaga na competição europeia, o Everton ainda sonhava com a zona de classificação à Liga Europa. Agora fica bem complicado, a distância para o Tottenham aumentou e no final 0x0, o empate, foi o resultado justo. O 0x0 que não, o jogo foi muito bom, teve muita chance de gol e merecia ali ser um 2x2, até um 3x3. As equipes não conseguem vaga nessa temporada, mas são boas, têm bons jogadores e prometem para o próximo ano. O grande destaque dessa partida foi o Kerr, o zagueiro do Liverpool, que vai se aposentar no final da temporada, disputou o seu último clássico contra o Everton. Esse aqui tem um detalhe, ele jogou a carreira inteira no Liverpool desde os anos 90, mas é torcedor desde criança da equipe do Everton. Que beleza, bacana, curiosidade do senhor Pazzini. Vamos partir então para o Tottenham 1x0 em cima do Southampton. Gol dele, né, Pazzini? Bale, para variar, fazendo a diferença para o Tottenham. Se o Tottenham perdeu, Bale, amigo, já era, acabou. O time depende muito dele, sempre ele definindo com mais um gol bonito de fora da área. Uma vitória importante do Tottenham que segue na briga, está atrás do Arsenal, só que tem ali o confronto direto contra o Chelsea. Se vencer o Chelsea, o Tottenham sobe para a terceira posição, pulou da quinta da Liga Europa para a terceira, que é na fase de grupos da UEFA Champions League, e ainda ultrapassa o Arsenal, que tem um jogo a mais. O Southampton, com essa derrota, a segunda seguida, acabou entrando ali na briga contra o rebaixamento, mas é improvável que caia, porque tem quatro times entre ele e a zona de rebaixamento. O Southampton, que nesse jogo não contou com os jogadores importantes, Gaston Ramírez desfalcou o time, assim como o Zagueiro e o Chile. Isso mesmo, como o Pazzini falou, o Arsenal fica ali na frente porque ganhou dele, do saco de pancadas, como você já sabe, QPR. Perderam mais uma, né, Pazzini? Mas fala do Arsenal, que o QPR já era. Pois é, o Prince Park Rangers já rebaixado, como comentamos no último programa, a equipe que decepcionou muito nesse campeonato, e o Arsenal, com uma vitória tranquila, dominando o jogo inteiro, e conseguiu o gol com um minuto. Gol do Theo Alcott, um dos destaques da equipe artilheiro dos Gunners na temporada. Para fechar, Pazzini, que a gente não vai falar do City, empate 0x0, isso mesmo, não vou falar nada. Ganhou o Chelsea 1x0, golzinho ali no final, aos 42, com a mata. O que você tem a destacar desse jogo? Vamos lá. Um jogo bem interessante, né? O Manchester United entrando com um time misto, já campeão da Premier League, não tem muito o que fazer no campeonato, enquanto o Chelsea briga ali pela vaga na UEFA Champions League. O Chelsea, por isso, entrou com o time completo, só o Hazard, que não jogou, curiosamente, nem no banco de reservas, ele ficou jogador importantíssimo no clube, mas ainda assim o Chelsea conseguiu a vitória. Vitória merecida e que teve o destaque negativo para os brasileiros, né? O Davi Luiz, num lance ali com o Rafael, acabou tentando dar duas cotoveladas no Rafael, não conseguiu. O Rafael tentou acertar o Davi Luiz e não conseguiu também. O Davi Luiz caiu no chão, rolou, igual a gente está vendo aí nas imagens, o Davi Luiz abriu um sorriso lá, irônico, no final da partida e, claro, foi muito criticado pelo Alex Ferguson e pela equipe inglesa. É um ato triste que o Davi Luiz não devia fazer, mas, claro, não tira a graça do sorrisinho bobo ali do Davi Luiz no final. Quem não viu o vídeo, acessa lá o superfc.com.br, procura que está nas últimas notícias, estará na capa também do futebol internacional, bem legal o sorriso do Davi Luiz, sacana, o jogador brasileiro. E também temos Fazzini para fechar e o campeonato inglês. Hull City subiu, assim como o Cardiff. O que você pode falar dessas duas equipes? Vão ser caçaco de pancada? Além disso também, só rapidinho, temos também os play-offs de acesso entre Leicester e o Althor, e Crystal Palace contra o Brighton. Fazzini foca no primeiro no Hull City e também no Cardiff. O Cardiff City merecidamente subiu, foi o campeão da Championship, a segunda divisão nessa temporada. Depois de três anos batendo na trave, consegue o acesso, enfim, é interessante, porque é uma equipe galesa, teremos o clássico galesa na próxima temporada, Suência contra Cardiff e Cardiff City, que tem equipe para fazer uma temporada mediana no próximo ano e que tem como destaque o Craig Bellamy, aquele mesmo bad boy do futebol britânico que já defendeu o Manchester City, inclusive. O Hull City não, tem uma equipe mediana, acredito que é time para brigar contra o rebaixamento na próxima temporada. Os destaques tristes aí da Championship ficam por conta de times tradicionais, o Bolton bateu na trave, o Nottingham Forest, bicampeão da Champions League também, assim como o Leeds, o Leeds United, que fez só uma campanha mediana. Isso mesmo, e com isso encerramos o campeonato inglês, falando aí até da Championship, isso mesmo. E partindo para a Bundesliga, que também já temos campeão, isso há mais tempo, se você não viu, fique sabendo aqui pelo Super FC, pelo mundo, e vamos destacar os resultados aí na tela, vai lá, Faustão. Começando com o clássico antes da final da Liga dos Campeões, Bayern de Munique empatou fora de casa com o Borussia Dortmund em 1x1. Também tivemos o Bayern Leverkusen garantindo em terceira colocação, 2x0 em cima do Nuremberg. Borussia Mönchengladbach perdendo de 1x0 para o Schalke 04. Também tivemos em trás Frankfurt 3x1 em cima do Fortuna Düsseldorf. Freiburg 2x0 em cima do Augsburg. Ele no pacotão 2, né, Pazzini? Hamburgo 1x1 com o Wolfsburg. Hanover 2x2 com o Mainz. Werden Bremer 2x2 com o Hoffenheim. Pazzini começando então por esse clássico aí, Liga dos Campeões, batendo na porta de 25 de maio, temos a finalíssima, mas não vai ser igualzinho, né, Pazzini? Alguns jogadores aí foram roupados, fala um pouquinho sobre isso. Com toda certeza, né? Tanto o Borussia Dortmund quanto o Bayern de Munique com times mistos. O Bayern de Munique até bem reserva, só três titulares. E no final, o empate foi um resultado justo. As duas equipes protagonizaram um bom jogo, apesar de reservas, muito em função também de bons jogadores em reservas e também dos bons titulares que estavam em campo. No final das contas, o Borussia Dortmund perdeu a chance de sair com a vitória. Teve um pênalti que não existiu assinalado a seu favor, que o Lewandowski bateu, mas o Neuer, corneiro do Bayern de Munique, defendeu o Lewandowski, que perdeu a chance de avançar ali na artilharia. Ficou com 23 gols empatado com o Kisling do Bayern Leverkusen na artilharia do Bundesliga. Isso aí, o Bayern Leverkusen, como eu falei, garantiu a terceira colocação, então a vaga direta, né, Pazzini, para a Liga dos Campeões da Europa. Obviamente a próxima, porque ganhou de 2x0 do Nuremberg, que está fazendo uma campanha ali no meio da tabela. Até bem, né, Pazzini, para o time que tem. Mas fale um pouco mais do Leverkusen. Vai lá. Pois é, o Leverkusen mereceu essa terceira posição também, fez um bom campeonato. Tem uma boa equipe, o Kisling, que já comentei, tem o Schan, ele também tem o Sam, o Azalo Castro. Mas deixa a desejar, porque seus treinadores, o Sasha Lewandowski e o Hippia, a dupla de técnicos do Leverkusen, não aposta muito no time, não coloca o time muito à frente. Fecha jogadores como o Júnior Fernandes e o Rosso Gai no banco, e o time fica pouco ofensivo. Contudo, mereceu aí essa terceira posição, vai para a Champions League de forma direta, e o Nuremberg fecha a Bundesliga com uma boa campanha. Vem aí de 4 derrotas seguidas, mas o time chegou a brigar até pela Liga Europa, liderado pelo Kiotak, bom meio-campista da equipe. E com a vitória em cima do Mönchengladbach, o Schalke já quase garantiu a quarta colocação, mas meio difícil cravar ainda, né, Pazinho? O que você pode falar rapidinho desse quarto lugar? Pois é, ainda é complicado cravar, porque o Aitrash Frank e também o Freiburg estão na briga contra o Schalke. A diferença ali do Schalke, quarto colocado, para o Frank, porque é o quinto, é de 3 pontos, e para o Freiburg, que é o sexto, é de 4. A equipe do Schalke 04, que está na zona dos playoffs da Champions League, nessa última vaga para a Liga dos Campeões da Europa. O Schalke ganhou um confronto direto contra o Borussia Mönchengladbach. Essa vitória do Schalke, além de ser boa para a equipe, afastou o Gladbach dessa briga. O Gladbach agora, junto com o Hamburgo, briga só pela Liga Europa. Enquanto isso, a equipe do Frank, por conseguir uma boa vitória sobre o Fórtula do Seudorff, vitória que mantém o time na zona de classificação da Liga Europa e vivo na briga pela Champions League. Vitória com boa atuação do Mayer, inclusive, marcando dois gols, e do Laquite, também deixando dele. Resultado péssimo para o Fórtula. O Fórtula chegou a 10 jogos consecutivos, sem vencer, e está empatado ali com o Augsburg na zona de repescagem do rebaixamento. Os dois times brigando também com o Hoffenheim e com o Werder Bremen contra a De Gola para a segunda divisão. Isso mesmo, Pazzini. E só para encerrar, seja bem rápido nessa, Pazzini, nesse último pacotão aí, falando de Hanover mais e Wolfsburg, que saíram da briga pela Liga Europa. Pois é, o Hanover em 96 e o Mais 05 empataram 2x2, o resultado que fez os dois morrerem abraçados, eles não estão mais na briga por vaga em competições europeias, porque sentiram falta dos jogadores que desfalcaram as equipes. O Ivanchit e o Cizalai, a dupla dinâmica da equipe do Mais 05, e o Iaconan e o Ruzitsi do Hanover, que já comentamos aqui, não puderam jogar, fizeram falta, e os times estão fora da briga. Quanto ao Wolfsburg, o time demorou para se recuperar, está fora também, o Hamburgo está vivo ainda, vivo na briga por vaga na UEFA Europa League, e tem condições de sair com essa vaga também. E é isso mesmo, então, fim do alemão, partindo para o rapidinho da La Liga na Espanha, né, Pazzini? Já vamos tacar o resultado na tela, vai lá. O já virtual campeão, o Barcelona ganhou de 2x1, do Betis, Real Madrid 4x3 em cima do Valladolid, gol de Kaká até, olha que beleza. Deportivo La Coruña 0x0 com o Atlético de Madrid, além de Valencia 4x0 no Osasuna, e Granada ganhando de 1x0 do Málaga. Pazzini já está meio enfadonho, eu vou falar de espanhol, porque o Barcelona já é campeão. Estão em bola esses três primeiros aí, as três partidas de Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Falando rapidinho, vai lá. Maravilha, o Barcelona conseguindo uma boa vitória, não veio o título nessa rodada, mas é questão de tempo, pode vir na próxima, inclusive se o Real perder no meio de semana ou no sábado, o Barcelona é campeão sem entrar em campo. O Barcelona conseguiu uma boa vitória, Iniesta voltando a jogar bem, o Messi entrou no segundo tempo, marcou dois gols, um deles de falta, um bonito gol e chegou a 46 gols no Campeonato Espanhol, está só a 4 de empatar com 50 da última temporada, um recorde, detalhe que ele não vem jogando muitas partidas. Uma vitória boa do Barcelona sobre o Betis, Betis que está praticamente fora da briga por vaga na Champions League, mas ainda está viva ali na briga pela vaga à UEFA Europa League. Real Madrid conseguiu uma boa vitória, Cristiano Ronaldo marcando dois gols e o Kaká marcando e jogando bem de novo. Kaká que foi bem contra o Borussia Dortmund na partida que eliminou o Real Madrid da Champions League. E o Atlético de Madrid escorregando, ficando no 0x0, mas que não muda muito para a equipe. O Atlético de Madrid, o Real e o Barça estão garantidos na Champions League da próxima temporada. Isso mesmo, e o Valencia ganhando de 4x0 do Osasuna, mostrando que está ali forte para a briga pelo quarto lugar, né Pazinho? Pois é, o Valencia conseguindo aí essa importante vitória, está vivo ainda, colou na Real Sociedad, mas a Real Sociedad ainda joga, vai enfrentar o Getafe, o resto da rodada ainda, enquanto o Málaga ficou um pouco mais distante. Mas o Málaga tem aquela situação toda do julgamento, pode até pegar a vaga e acabar podendo não jogar por conta de um fair play financeiro da UEFA. Então tem toda essa situação ainda, mas essas três equipes, Valencia, Málaga e também o Betis, estão aí brigando pela Liga Europa, o Valencia sonhando com a Champions League contra a Real Sociedad. Isso mesmo, como eu falei rapidinho, o espanhol partindo para a Itália, que temos campeão, isso mesmo, agora matematicamente, Juventus, obviamente, já manda os placares na tela, vamos lá. Juventus 1x1, 1x0 em cima do Palermo, campeão. Napoli 3x1 em cima da Internazionale. Milão 1x0 contra o Torino, no outro pacotão ali de baixo, a Roma ganhou de 1x0 da Fiorentina, com mais uma vez surpreendendo o Dinesi 3x1 no Sampdoria e a Lazio meteu 6x0 no Bolonha. Show dele, né, Pazzini? Daqui a pouco o Pazzini fala quem deu show na Lazio. Começando então pelo campeão, Pazzini, 1x0 da Juventus contra o Palermo. Incontestável o título. Fale um pouquinho mais do título do que do jogo, que eu acho que é o mais importante. Vai lá. Maravilha. Título incontestável, né? O Juventus ficou na ponta o tempo inteiro e, inegavelmente, tem o time mais forte da Itália, muito superior aos outras equipes do campeonato italiano. Tem o meio de campo que rende muito bem, meio de campo muito técnico, com o Pirlo, com o Marquise, o Vidal, tem o Pogba também, um jovem francês que é bom de bola. E um ataque que começou a render no final do campeonato muito bem. O título incontestável da Juventus mereceu essa conquista, fora que tem também jogadores de destaque da seleção, como o Buffon, no gol, por exemplo, além do próprio Pirlo, já citado. A Juventus é a bicampeã italiana. Dá uma pinta aí de uma dinastia da Juventus, por conta dessa superioridade em relação às outras equipes. E chegou também ao 29º título da história do clube. É o maior campeão do campeonato italiano, a equipe da Juventus. E, em contrapartida, a Juventus comemorando o Palermo, lamentando, porque a equipe voltou para a zona de rebaixamento. Está só três pontos do Geno. O Micoli e o Inicic, destaques da equipe, vão ter que suar bastante para tirar o Palermo dessa. Isso mesmo. No pacotão 1 que a gente relacionou aqui para vocês, temos o Napoli 3x1 em cima da Inter e o Milan, o Pazzini, já está ali. O Napoli em segundo, o Milan em terceiro. Acho que isso não tem como negar, né, Pazzini? E a Internacional perdendo mais uma, cheia de desfocos, como a gente cansa de falar aqui. Pois é, a Internacional sentindo falta de muitos jogadores, a gente já passou a lista completa várias vezes aqui, não tem como competir contra o time do Napoli, que vem muito bem, e estava completo o Rancic jogando bem, o Cavani marcando três gols, 26 no campeonato, é o artilheiro da competição, e uma vitória até fácil do Napoli para cima da equipe da Inter. Napoli que se garantiu na Champions League. Agora a briga para garantir o segundo lugar. O Milan ainda tem chances, mas é altamente provável. O Napoli precisa de uma vitória só nas últimas rodadas para garantir essa vaga direta na Champions League. Quanto ao Milan, suou contra o Torino, mas conseguiu a vitória por 1x0, vitória no sufoco, o Montolivo fazendo falta, o time não jogando muito bem, o Abiatti, inclusive, salvando três bolas ali, mas uma vitória importante com o gol no finalzinho do Mário Balotelli, com o episódio do cartão bem interessante, né? O Muntari tomou o cartão do árbitro e deu o cartão para o Balotelli, que comemorou o gol tirando a camisa. Coisas de Milan, né? Coisas de Milan. E aí depois o árbitro levou na brincadeira, deixou tranquilo o Balotelli. O Milan que está na terceira posição, abriu quatro pontos de vantagem para a Fiorentina, e está perto também aí de garantir essa vaga na UEFA Champions League. É isso mesmo, como sempre, acesse o superfc.com.br, que tem o vídeo do Muntari roubando o cartão do Balotelli. Muito bom de assistir também. E aí, Pazzini, a Roma surpreendendo novamente, surpresa porque a Fiorentina está brigando pela Liga Europa. Roma tirando o coelho da cartola, Pazzini. O que você pode falar? Já emendando as outras partidas, principalmente também, Lazo 6x0. Fale quem foi o protagonista dessa partida. Olha lá o pacotão, Pazzini, vai lá. Miroslav Klose, né? O Klose marcou cinco gols nessa rodada aí, nessa partida, para a equipe da Lazio. Deu um chute ali na má fase que a Lazio vinha vivendo e mantém a equipe na briga pela vaga. A UEFA Europa Liga, o matador alemão, jogou bola demais. A equipe da Udinese conseguiu uma boa vitória também, está a um ponto da Roma. Sonha com a vaga na Liga Europa e graças ao Di Natalho. Di Natalho marcando dois gols, tem 20 no campeonato ao vice-artilheiro. Jogou muito bem. Luiz Muriel, jovem colombiano, bom de bola, também saiu bem. Quanto ao grande jogo, Fiorentina e Roma, a Fiorentina vem jogando muito bem. O Aquilani vem sendo destaque, o Vettite e o Lachitite também, só que o time não conseguiu ali fazer um bom primeiro tempo contra a Roma. No segundo até partiu para a pressão, obrigou o Goi Kocchei a fazer excelentes defesas, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Enquanto a Roma conseguiu, numa boa jogada ali do Totti com o Osvaldo, marcar o gol da vitória. A Roma, que está na zona da Liga Europa e faz um campeonato muito bom. Recuperou quando a Andrea Dzole assumiu a equipe e está aí com pinta de que vai com a Fiorentina para a próxima edição da Liga Europa. Isso mesmo. E assim a gente encerra o campeonato italiano e vamos para duas rapidinhas, né, Pazzini? Duas não, três. Primeiro com o francês, sempre aquele chute rapidinho. Um a um do PSG contra o Valenciennes. Thiago Silva expulso e um pouquinho mais que o Pazzini. Vai dar uma pincelada e já fala aí da classificação, Pazzini. Maravilha. O Lucas não atuou, ainda se recuperando de lesão. O PSG não fez uma boa partida. Acabou ficando no a um com o Valenciennes. O Alex, zagueiro brasileiro, salvou um time com empatezinho no final. Não veio o título nessa rodada, mas a equipe do PSG está muito próxima do título. É questão de tempo, como o Barcelona na Espanha, por exemplo. O Olympique de Marseille na segunda posição. O Lyon ganhou folga na segunda posição. Da Champions League. E o Nice assumiu a quarta posição da Liga Europa. Ultrapassou o Santetiano, que empatou com o Bordeaux, que é a decepção dessa temporada na França. É isso mesmo. Só para você, internauta, ter um pouquinho da ideia. Quarto lugar aí, que é o que o Pazzini falou da Liga Europa, tem o Nice com 60 pontos, um atraso do Santetiano, com 59 e com 57. O Lille, que também está um pouquinho na briga, né, Pazzini? E com isso, fim do francês. Isso mesmo, francês. Deu uma gaguejada aqui. Mas vamos lá. Holandês agora, porque temos um campeão. 3, 5 a 0. Já joga na tela aí, Faustão. 5 a 0 do Ajax, em cima do Willian Thué. Thué, né, Pazzini? Pazzini que me ensinou hoje. Eu sou hoje. Willian Thué. Vai lá, Pazzini, fala aí do campeão Ajax. Ajax merecidamente campeão, tricampeão no futebol holandês. 32 títulos. É o maior campeão da história da Eredivise, o campeonato holandês. E merecidamente. Tem um time mais talentoso do campeonato, o Frank de Boer, faz um excelente trabalho comandando a equipe. E ainda tem os destaques ali, o Eriksen, que está na mira de muitos clubes. O Schoen, que é outro bom jogador. E vários outros ali, o Sinde Jong, o Seriero também. É um time muito bom esse do Ajax, que merecidamente é o campeão holandês. Tem o detalhe aí para o Willian Thué. Enquanto o Ajax comemorou o título, o Willian Thué lamentou o rebaixamento. O time foi rebaixado, perdendo para o Ajax nessa rodada. Ajax que tem aí uma curiosidade bem interessante. O símbolo é em homenagem ao deus grego Ajax. E, curiosamente, as linhas do símbolo do Ajax são 11 linhas, que simbolizam os 11 jogadores dentro de campo. Bacana, ó. Curiosidade no meio do programa, te pegando de surpresa. A mim também. Pazzini, para encerrar, temos campeonato argentino. Mas, antes do campeonato argentino, uma observação que o Pazzini deixou aqui. Galatasaray, campeão turco. Mas isso a gente fala no próximo programa, porque teremos o clássico entre Fener e Galatasaray. Pazzini, campeonato argentino. Então, campeonato argentino, tivemos o clássico sensacional, Boca de River, um a um. Pazzini vai lá para encerrar o Super FC pelo mundo, campeonato argentino. O River Plate saiu perdendo com esse empate, porque fica mais atrás ali na briga pelo título. Fica a quatro pontos dos líderes do campeonato. O New South Boys, inclusive, com jogamentos, pode reassumir a liderança. Boca Juniors, priorizando a Libertadores, está lá embaixo, inclusive, na tabela de classificação. Entrou sem Riquelme, sem Martínez, mas conseguiu arrancar o empate contra a equipe do River. Boca, que está lá embaixo junto com o Vélez. O Vélez também, priorizando a Libertadores da América. Isso mesmo. Fim de Super FC pelo mundo. Muito obrigado, Pazzini, pelas curiosidades pinceladas no meio do programa. Não é, Pazzini? Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internal. Como sempre, assista, veja os videozinhos que a gente posta lá de futebol internacional, notícias sensacionais sobre o futebol nacional e outros esportes no www.superfc.com.br E siga-nos no Twitter ou arroba super underline FC. Muito obrigado, internauta. Compartilhe, curta, faça, manda perguntas também. Mande perguntas, né? Português correto. Vamos lá. Muito obrigado e tchau, tchau. 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 Tchau.